Música Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Cerca de 900 militares da Marinha participaram de treinamento para prestar ajuda humanitária em situações de conflito. A operação, chamada de OneFax 2022, ocorreu na ilha da Marambaia, no Rio de Janeiro, e contou com emprego de navios, carros lagarta-anfíbios e de combate, helicópteros e outros meios. Pela segunda vez, o Brasil assumiu a presidência da Associação Latino-Americana de Centro de Treinamento para Operações de Paz, a Alcopaz. Com isso, o Brasil reafirma a sua tradição e a sua alta capacidade de formação de profissionais para missões de paz. O evento de transferência de cargo ocorreu na Argentina e contou com a presença de representantes das Forças Armadas de 10 países. O Brasil vem investindo cada vez mais em energia limpa. Em Resende, no Rio de Janeiro, foi concluída a primeira fase de implantação da usina de enriquecimento isotópico de urânio. Com essa novidade, o país aumentará a produção de energia nuclear e terá maior autonomia no setor. O avanço foi possível a partir de tecnologia desenvolvida pela Marinha para o enriquecimento de urânio. Para ficar por dentro dos assuntos da defesa, acompanhe nosso site e as mídias sociais oficiais. Até a próxima!